Deguita-se na fatidinha de informação no município de Baucau. Ex-presidente da República, José Ramos Horta, e a sexta-feira-dei, ralou a campanha Vacina contra a Covid-19 e a suco caibada posto administrativo de Baucau Vila. Ex-presidente da República, José Ramos Horta, até tenha participado com o convite, o ministro da Saúde, atua apoio à Autoridade de Saúde, ralou a socialização com a vacina e a prevenção do Covid-19 e o município de Baucau. Ramos Horta afirma opção de a clio maximo vacina ou de essa imunidade ou de contra o virus corona. Luriano Nova da Paz afirma que o governo Timor-Leste oferece oportunidade de a povo tambaheta na apoia do ação vacina AstraZeneca ou se na Saumbarac. Situção Horta afirma que Timor-Leste é a falta de vacina. Ramos Horta na Saumbalu é um mundo difícil de acessar a vacina, mas que povo acarra com a melhor oportunidade de anecer no Timor-Leste. Ramos Horta, o povo Timor-Leste, o povo Timor-Leste, o Brasil, 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 o Brasil. E, portanto, em dezembro, a participação é de 15% a 100%. A turma é de reativa à atividade econômica nesse lugar que o aeroporto não se é Loctan. Para apoio e ter autoridade de saúde, a front-line, a vacina, covid, AstraZeneca, a povo, para esclarecer a população, comunidade, que mora toda, mora perigoso, proteção da clima, vacina. Ela protege 100%. Sefi Suku Kebada, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Ramo Zorta, e a Suku Kebada, onde consencializa a população síria a toda a parte da vacina AstraZeneca. Sefi Suku afirma vacina AstraZeneca nesse recurso único, a que prevê a covid-19. Sefi Suku Kebada, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, Sefi Suku Kebada, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República, o Zé Agapitulona agradece pela presença do ex-presidente da República. Obrigado.